A gente tá aí pra o início, a gente tá falando aqui pra falar a verdade. Acho que é uma bucadu, assim, na CRB. Mas o nosso negócio tá lá. A barriguinha do antigo Fernando da Rimbest, da PC, do dia de magia, o seu beijinho, o girante, e o maço de cigarro na frente do corpo para ele. O senhor se viciou depois que apresentaram esse tal de PC pra eles, porque ele podia ter feito um PC no Aliás, não foi. Mas tudo bem. Pulando esse episódio, o Josué, imediatamente, que durmiu essa noite, chega no bar, abriu, na primeira noite de sono do ano de 2012, e ele senta aqui pra poder comer e contribuir no lanche com a gente. Josué, seu bumbum zíper, principalmente, anda abrindo zíper por aí, também está compartilhando e participando desse evento de artistas da região da Zona Leste de São Miguel Paulista, que eu posso até super militar aí, de menino. E assim vamos, com mais um painel belíssimo, que apretençam a sua arte, técnica, técnica mista, técnica de escorrer com a tabela, técnica de tudo que é sobre pintura. E vocês podem conferir agora, tá? Sejam todos bem-vindos.